Salve, salve galera mal acabados, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo E lembrando que esse vídeo tem um oferecimento da Casa da Mobilete Se vocês precisarem de alguma peça, de uma mobilete nova O que vocês precisarem de mobilete O link da Casa da Mobilete está na descrição aqui embaixo E eu também queria recomendar um canal de um parceiro Que é o Jeff Bike Custom O Jeff faz alguns baratos lá nas mobiletes Ele faz as mobiletes tipo Scrambler, Café Racer Vários estilos de mobilete bem diferentes Bem diferenciada Dá uma passadinha lá no canal do Jeff Vou deixar também o link na descrição aqui embaixo Se inscreva lá no canal se vocês quiserem uma ideia Ou então algum serviço Passa lá no canal do Jeff, tá bom? Beleza? Um abração aí e vamos seguir para o vídeo Vou mostrar para vocês aqui o meu novo projeto Aqui ó A V7 aqui Printando Vou pintando ela E daqui a pouco eu mostro para vocês aí Como é que está aí Vai ficar muito legal Ainda não dei verniz Então é isso aí Depois que eu for dar no adamento aí No vídeo Vou mostrar para vocês como vai ficar Como vai ficar na montagem dela Tá bom? Já quero pedir aí para quem está vindo aqui pela primeira vez nesse vídeo Dá um like aí Se inscreva no canal Que vai ter bastante novidade Bastante coisa legal aí Tá bom? Beleza? Um abraço aí Bom galera, beleza? Vou mostrar para vocês aí o trabalho já finalizado Bom, está aí o trabalho já finalizado, né? Já adesivada Está com o verniz bicomponente Aqui é a marquinha, né? A minha marca O meu adesivo E é isso aí Finalizado Agora é só esperar secar E montar E aí à medida que eu for montando ela Eu vou fazendo os vídeos Vou postando para vocês Vou fazer algumas coisas Bem bacaninha nela E vou postando aí para vocês Valeu? Quem gostou desse vídeo aí Dá um like Ajuda aí Dá uma força aí no canal Tá bom? Dá uma força no canal aí Beleza? Tamo junto aí Família Malacabados Por mais um vídeo aí E mais um vídeo aí Beleza?